Associações lógicas, problemas lógicos, ou ainda testes de Einstein, como alguns conhecem, isso aí que cai diretão nos concursos, é quando a questão te fala algumas pessoas, te fala características ou qualidade daquelas pessoas, e pede para que você diga qual característica ou qualidade é de quem, como, através de algumas dicas. Você vai ver que é maneirinho de fazer, é só matutar, só raciocinar, não precisa de conhecimento prévio nenhum. Para poder pegar essa folha, só na descrição do vídeo. Vamos lá. Número 1. Mário, que mora em Vitória, está reunido com os amigos Fábio, Hélio e Sérgio, sentados em volta de uma mesa quadrada. Entre seus amigos, um mora em Guarapari, outro em Colatina e outro em Linhares. Sabe-se que... Aí dá umas dicas aqui, né? Fábio está à direita de Mário, Hélio à direita de quem mora em Guarapari, Sérgio não mora em Colatina e está à frente de Fábio. É correto concluir que... Vamos lá. O que a questão fala? São amigos sentados em volta de uma mesa quadrada. Faz a mesa quadrada, filhão. Fazer a mesinha aqui, assim. E os amigos sentados em volta, sem mistério. Temos de cara que Mário mora em Vitória, mas onde ele está sentado? Não importa, porque isso vai depender da perspectiva de quem olha. Então, eu vou colocar o Mário aqui, por exemplo. E eu sei que ele mora em Vitória. Coloca o Bela fora. Fábio está à direita de Mário. Então, se o Mário está aqui, à direita dele está o Fábio. Hélio está à direita de quem mora em Guarapari. Não tem como eu fazer, porque eu não sei quem mora em Guarapari. Eu pulo e dico. Depois a gente volta. Sérgio não mora em Colatina e está em frente a Fábio. Então, olha. Fábio está aqui. Sérgio está aqui. Descobriu, então, por eliminação, que o Hélio está lá. Isso. Vamos, então, voltar. Olha só. Na dica. Hélio está à direita de quem mora em Guarapari. Se o Hélio está aqui, quem mora em Guarapari, então? O Fábio. Olha só. Mora em Guarapari. À direita do Fábio está o Hélio. Bateu certinho. Sérgio não mora em Colatina. Para que a gente usa isso? Agora a gente vai usar o seguinte. Ele não mora em Colatina, Sérgio. Tem como ele mora em Guarapari ou em Vitória? Também não, porque já tem duas pessoas que moram. Se ele não mora em Colatina, não mora em Guarapari, não mora em Vitória, ele só vai poder morar em Linhares. Quem mora em Colatina, então? O Hélio. É correto concluir que Fábio mora em Guarapari? Beleza. Sérgio em Linhares? Que lindo. Letra A. Não precisa ler muito, mas eu tenho motivos. Número 2. 2 fala assim. 5 diretores, recursos humanos, financeiro, administrativo, contábil e marketing estão sentados em uma mesa circular com 8 assentos igualmente espaçados ao redor da mesa. D está sentado no assento em frente ao assento de C. E no terceiro assento, à direita de M. RH está sentado a 4 assentos de F. Em tais condições, é correto afirmar que, necessariamente, adivinha o que você vai fazer? Desenha a mesa. Então, vou desenhar uma mesa mais ou menos assim. Certo? E 8 lugares lá, igualmente espaçados. Então, vou fazer assim os 4, 5, 6, 7, 8 lugares. Acabou. A questão diz para a gente que D está sentado no assento em frente ao assento de C. Então, se D estiver, por exemplo, aqui, C está na frente dele. Então, D está sentado no assento em frente de C e no terceiro assento à direita de M. Então, D está no terceiro assento à direita de M. Então, a gente pode contar para a esquerda, né? 1, 2, 3, para encontrar o M. Porque, olha só. M está aqui, a direita dele é para cá, a esquerda dele é para cá. Não é isso? Porque ele está olhando, teoricamente, para o centro da mesa. Então, terceiro assento à direita de M. 1, 2, 3. Está lá o D. Bateu certinho. RH está sentado a 4 assentos de F. Em tais condições, é correto afirmar que, necessariamente. Beleza, mas não falou nada de onde está o RH, de onde está o F. Não tem problema, porque a gente pode supor. Vamos só supor, imaginar, que o RH esteja sentado aqui. A 4 assentos de distância dele está quem? O F. Então, se RH está sentado aqui, o F vai estar onde? Contando para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Estaria aqui. E se fosse para a direita, Felipe? 1, 2, 3, 4. Caraca, aqui também. Percebeu o que está acontecendo? Um vai estar sentado em frente ao outro. Sim, o RH e o F. Não importa se está um aqui ou outro aqui. Isso não faz diferença. A gente sabe que vai estar sempre um em frente ao outro. Então, por exemplo, eu poderia ter o RH aqui e o F aqui, ou vice-versa. E poderia ter aqui também. RH e F. Onde eu não poderia ter nem RH e nem F? Aqui. Porque se você contar 4 assentos, 1, 2, 3, 4. Já está ocupado pelo M. Então, esse assento aqui fica o quê? Vazio. Tranquilo? Vamos ver as alternativas. M está sentado em frente a um assento vazio. Caraca. Tranquilão. Também no letraco. Não tem muito mistério. Número 3. 3 fala o seguinte. Vera, Ana e Sueli são irmãs e costumam estudar juntas. Mas, quando elas vão estudar, é difícil decidirem qual matéria que estudam primeiro, pois cada uma delas prefere uma matéria diferente. Analise as informações abaixo. Aí fala assim, as matérias preferidas são matemática, português, ciências. Os namorados das três são Júlio, Sandro e Felipe. Vera não gosta de matemática nem de ciências. A menina cujo namorado é Júlio gosta de ciências. O namorado de Sueli é Felipe. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Pô, Felipe, não tem mesa aí agora, não. Como é que eu faço? Muito simples. Organização é a chave para resolver esse tipo de questão. Você vai montar uma tabelinha para organizar o que está sendo dito. Olha só. Vou montar uma tabela da seguinte forma. Vera, Ana e Sueli. Então, Vera, Ana e Sueli. Certo? E a questão fala para a gente que são três matérias, né? Que cada uma gosta de uma matéria diferente. Matemática, português e ciências. E são os três namorados. Um namorado para cada um, é claro. Então, coloco aqui. Matérias e... Namorados. Quais são as matérias? Matemática, português e ciências. Então, eu vou colocando aqui em cada linha dessa. Como são poucas matérias, são só três aí, são três pessoas, três matérias, três namorados e tal. Dá para a gente fazer assim. Se fosse mais, tipo, cinco, sei lá, seis, seria mais cansativo. Mas com três é tranquilão. Geralmente vai ser com três. Júlio, Sandro e Felipe. Aqui, Júlio. Sandro e Felipe. A mesma coisa. E aí, a gente vai lendo as dicas e marcando de acordo com o que é falado. Vera não gosta de matemática nem de ciências. Muito fácil. Se ela não gosta de matemática e não gosta de ciências, ela vai gostar de quem? De português. Se ela gosta de português, ninguém mais gosta de português. Olha lá. É só arriscar. A show que você já marcou, vai arriscar todo mundo na mesma linha e na mesma coluna. Não tem mistério. A menina cujo namorado é Júlio gosta de ciências. Opa. Eu não sei quem namora o Júlio. Não sei quem gosta de ciências, não sei nada disso. Mas o que eu sei? Como a menina cujo namorado da Júlio gosta de ciências, eu sei que a Vera gosta de português. Tem como ela namorar o Júlio? Não. Então eu já posso arriscar o Júlio dela aqui. Você ligou? Próxima dica. O namorado de Sueli é Felipe. Pronto. Sueli, Felipe. Certeiro. Risco a coluna. Risco a linha. Percebeu o que aconteceu? Ficou faltando só o S aqui. Então eu já sei que com certeza a Vera namora quem? O Sandro. Vou arriscar aqui o Sandro nas outras meninas. No caso aqui da Ana. E sobra então para namorar a Ana quem? O Júlio. Ah, Felipe. É só isso? Não. Agora a gente volta na dica. A menina cujo namorado é Júlio gosta de ciências. Poxa. Júlio, Ana. Então ela gosta de ciências. Risquei. E também risquei aqui na linha. Sobrou quem? Sobrou matemática para Sueli. Preencheu tudo. Percebeu? Agora é só leis alternativas. Com base nessas informações, é correto afirmar que o namorado de Ana é Júlio. Namorado de Ana é Júlio. Caraca. Tranquilão. Já foi. Próximo. Ah, Felipe. Então é sempre letra A? Claro que não, meu filho. Só coincidência, tá? Não vai nessa não que você vai se dar mal. Quatro. Ana, Beatriz e Célia moram com suas avós Sandra, Adélia e Maria em Franca, Campinas e em Araras. Não necessariamente nas ordens indicadas. Além disso, sabe-se que Beatriz não é neta de Maria, Ana não mora em Araras e é neta de Sandra. A menina que mora em Franca é neta de Adélia. Desse modo é correto afirmar que... Então vamos lá. É o mesmo esquema, Felipe. Mesmo esquema, Felipe. Só que eu vou te mostrar uma maneira diferente de fazer. Lembra que eu te falei? Quando forem mais de três, quatro, pode dar um pouquinho mais de trabalho? Pois é. Aqui são só três, né? Ana, Beatriz e Célia. Mas eu vou te mostrar o método, caso fosse mais, para você conhecer. Hoje a gente vai fazer a questão com mais pessoas. Então eu vou colocar assim. Você liga só. Aqui, ó. Vou colocar a Ana. Aqui, a Bia. E, por último lá, a Célia. E o que eu vou fazer agora? Agora, a questão fala para a gente, ó, de a voz dessas meninas e fala dos locais em que elas moram. Não é isso? Então, vou colocar aqui. A voz. E os locais. Tranquilo? Como assim, Felipe? Eu vou dividir assim, ó. Sandra, Adélia e Maria. Sandra, Adélia e Maria. E os locais, ó. Franca, Campinas e Araras. Percebeu? Você escreve menos fazendo assim. Ah, mas eu gostei mais do outro. Mais do outro, meu filho. Vai o que você achar melhor. Beatriz não é neta de Maria. Então, olha só. Quando for verdade, né? Quando for algo certo, eu vou marcar um xizinho. Quando for algo errado, ou quando não for alguma coisa, eu vou botar um pontinho. Uma bolinha assim pequenininha. É isso que eu vou fazer. Como eu sei que Beatriz não é neta de Maria, ó. Beatriz não é neta de Maria. Então, vou colocar um pontinho pequenininho assim, ó. Pronto. Ana não mora em Araras e é neta de Sandra. Então, Ana não mora em Araras. Pontinho. Ana é neta de Sandra. Xizinho. Se Ana é neta de Sandra, então eu ponho um pontinho, ó. Coluna, pontinho, na linha. Você ligou? Olha que legal. Sobrou o que aqui? Um espaço só. Eu sei que era... A Bia, então, é neta da Adélia. Obviamente, ó. Pontinho na coluna e na linha. Sobrou um espaço só de novo. Percebeu como é que é? Então, eu já sei que a Célia é neta da Maria. É só isso, Felipe? Claro que não. A gente precisa fazer aqui. A menina que mora em Franca é neta de Adélia. Então, ó. A menina que mora em Franca é neta de Adélia. Só que quem é neta de Adélia? A Bia. Então, a Bia mora em Franca. Olha lá. Xizinho. Eu excluo todas as outras possibilidades para a Bia. Olha o que acontece de novo. Sobrou só um espaço invágua. Descubra, então, que a Ana mora em Campinas. Mesma coisa. Sobra só isso aqui. Preenchemos tudo. Desse modo, é correto afirmar que Maria mora em Campinas. Vamos ver, ó. Maria mora em Campinas. A Maria é a vó da Célia. A Célia mora em Araras. Então, não. Adélia é a vó de Célia? Adélia é a vó de Bia. Mentira. Sandra mora em Franca? Sandra. Cadê a Sandra? Sandra é a vó da Ana. E a Ana mora em Campinas. Também não. Célia mora em Campinas? Célia. Araras. Bom, por eliminação. Beatriz mora em Franca. Tranquilo? Vamos para o próximo. Número 5. 5 diz assim, ó. Se liga só. Lúcio, Maurício e Júlio são sócios em uma empresa, sendo as partes de cada um 15%, 25% e 60%. Não necessariamente nessa ordem. Cada um dos sócios atua na empresa, mas em diferentes setores. Administração, vendas e informática. Além disso, sabe-se que aí ele dá as dicas. Como eu já estou um pouco mais malando, e você também, espero eu, eu já vou montar a tabelinha. Por quê? Porque eu já sei que são três, Lúcio, Mauro e Júlio, e a questão fala para mim das porcentagens que eles têm e dos setores deles. Então, eu já vou botar assim. Deixa eu dar uma subida aqui. Vamos fazer aqui embaixo. Eu vou fazer da primeira forma a tabelinha. Temos aí Lúcio, Maurício e Júlio. E sabemos então, ó, da porcentagem, que é quem? 15, 25 e 60. Vou preencher. E sabemos também, o quê? Os setores, né? Os setores são ADM, vendas e info. Vamos às dicas agora. O que eles estão dando de dicas aí para a gente? O que atua na administração não é o que tem 15% da empresa. Não ajudou muito, porque não sei quem atua na administração, então pulo. O que atua em informática é amigo de infância do que tem 60%. Ajudou, Felipe? Também não. Pulo de novo. Júlio não atua em vendas. Agora sim. Então, Júlio não é vendedor. Quem atua em vendas é o sócio majoritário. O que quer dizer isso, Felipe? Quer dizer que é o que tem mais porcentagem, filhão. Ou seja, tem 60%. O que eu sei? Que quem atua em vendas é o sócio majoritário. O Júlio não atua em vendas. Então, ele, obviamente, não tem 60%. Mas eu não consigo dizer quem atua em vendas, quem é o sócio majoritário. Vou pular também. Meio que pulo, né? Usa um pouquinho da dica. Lúcio tem 25% da empresa. Olha lá. Lúcio tem 25% da empresa. Está lá. Se ele tem 25%, ninguém mais tem 25% e ele não vai ter 60% e nem 15% da empresa. Olha que coisa linda. Aqui, nessa coluna, sobrou só o 60%. Da mesma forma que nessa linha, sobrou 15%. Então, 60% aqui. Já risco. E 15% aqui. Acabou. Já sei as porcentagens de cada um. Só isso? Não. Porque, olha só, lembra do que a Cristão falou pra gente? Quem atua em vendas é o sócio majoritário. Sócio majoritário é o Maurício. Então, ele é atuante em vendas. Ninguém mais atua em vendas, então. E ele não é de administração nem de informática. O que mais a gente tem? O que atua na administração não é o que tem 15% na empresa. Então, quem tem 15% na empresa não atua em ADM. Só sobrou quem pra atuar em ADM? O que tem 25%. Obviamente, ele não vai atuar em informática. A gente risca aqui também a ADM. E sobrou pro 15% a atua em informática. Dessa forma, se a empresa está avaliada em 120 mil reais, então o valor da parte de julho é... Eu já poderia ter terminado aqui, tá? Mas eu estudo só pra poder continuar ensinando. Então, a parte de julho é 15%. É 15% de 120 mil. É isso que eu vou fazer. 15% vezes 120 mil. Dois zeros de baixo, dois zeros de cima. Ficou aqui, então. 1.200 vezes 15. Mas essa conta ainda não está tão boa. Dá pra facilitar mais. Por quê? Porque quem é 15? 15, presta atenção. É 30 sobre 2. Por que ficou mais fácil, Felipe? Porque olha só. 1.200 dividido por 2, por 2 aqui dá 1, por 2 aqui dá 600. Sim ou não? 3 vezes 6, 18. Já sei até qual a alternativa. Vou terminar minha conta. 1, 2, 3 zeros. 18 mil. Vamos lá na letra B. Número 6. E última questão aí. Vamos lá. 5 irmãs nasceram, cada uma, em um estado diferente do Brasil. Lúcia é morena, como a cearense. É mais moça do que a gaúcha e mais velha do que a Maria. Percebeu? Já de início. São 5 irmãs. Já sabe o quê? Que fazer dessa forma aqui assim, vai ser muito cansativo. Então a gente vai precisar fazer daquela outra que eu acabei de ensinar. Também. Vamos continuar. A cearense, a paulista e Helena gostam de teatro tanto quanto norma. A paulista, a mineira e Lúcia são todas psicólogas. A mineira costuma ir ao cinema com Helena e Paula. A paulista é mais moça do que a goiana. Mais velha do que a mineira, esta, por sua vez, é mais velha do que Paula. Logo... Caraca, Felipe, que questão confusa, rapaz. Pois é. Vamos lá. O que as alternativas estão falando? Letra A. Norma é gaúcha, a goiana é mais velha do que a mineira, Helena é mais moça do que a paulista. Do que a gente precisa? Saber de qual estado cada uma é e em relação à idade. Quem é mais velha do que quem, etc. Perceba que a questão fala sobre os estados e sobre as meninas. Então eu vou colocar isso. E a idade, Felipe? A idade a gente vai se preocupar depois. Porque vai ficar mais fácil. Olha só. Vem comigo. Deixa eu botar em uma folha à parte, porque obviamente não tem espaço para resolver nessa, né? Então a gente tem o quê? A gente tem lá. São cinco irmãs. Então eu vou botar a tabelinha da seguinte forma. Tá. Dois. Três. Quatro. E cinco. A gente sabe que as irmãs são Lúcia. Então, L. Mais quem? Morena com uma cearença, o tal, o tal, Maria, Helena, Norma. Então, Lúcia, Maria, Helena, Norma. E, por último, a Paula, não é isso? Tá lá. E fala pra gente de estados. Então, são cinco estados também, obviamente. Então vou dividir em cinco aqui. Dessa forma aqui. Temos quais estados? Ceará. Rio Grande do Sul. Gaúcha, né? Mais o quê? Paulista, então. São Paulo. Mineira. E, deixa eu ver qual é o último estado. Goiás. Então, ó. Minas Gerais. E Goiás. Falou? Agora a gente vai lendo e marcando aí, preenchendo a tabelinha. A gente já sabe como é que faz. Lúcia é morena como a cearense. É mais moça do que a gaúcha e mais velha do que a Maria. Caraca, Felipe. O que essa dica me falou? Falou nada. Vou pular. Calma, gafanhoto. Olha só. Lúcia é morena como a cearense. Lúcia é cearense? Claro que não. Porque a questão não falaria Lúcia é morena como ela mesma. Não. Então, a Lúcia, ela não é do Ceará. O que você faz? Lúcia, Ceará. Coloca um pontinho aqui para dizer que não é. Tranquilo? Vamos continuar. É mais moça do que a gaúcha. Lúcia é gaúcha? Claro que não. Por quê? Mesmo motivo que eu acabei de falar. E mais velha do que Maria. Ah, Lúcia não é Maria. É lógico. Claro. Mas o que isso diz para a gente também? Se está falando Lúcia, não sei o que lá, cearense. Sei o que lá, gaúcha. Sei o que lá, Maria. A Maria também não vai ser nem gaúcha e nem cearense. Concorda comigo? Sim. Então, Maria não é cearense e não é do Rio Grande do Sul. Vamos continuar lendo. A cearense, a paulista e Helena gostam de teatro tanto quanto norma. Mesma coisa. A cearense, a paulista e Helena. Tem como Helena ser cearense e paulista? Não. Porque senão não ia ser falado assim, né? Então, Helena não é cearense. Helena não é paulista. Gostam de teatro tanto quanto norma. A norma vai ser a mesma coisa. Ela não será cearense e nem será de São Paulo. Então, a norma não é do Ceará e não é de São Paulo. Beleza, Felipe. E a próxima? Calma. Por quê? Porque já percebeu? Essa coluna aqui, só falta uma. Então, eu descubro que a Paula é a cearense. Olha que coisa linda. Se a Paula é do Ceará, ela não vai ser do Rio Grande do Sul, nem de São Paulo, nem de Minas, nem de Goiás. Agora, a gente pode continuar. Vamos ver o que eles estão a falar para a gente aqui. A Paulista, a Mineira e Lúcia são todas psicólogas. A Paulista, a Mineira e Lúcia. Então, a Lúcia não tem como ser nem paulista, nem mineira. Então, Lúcia, paulista e mineira, a gente risca. Olha que legal. Ficou faltando só uma aqui. Marco. Ficou faltando só uma aqui. Marco. Pronto. Já me adiantei. Por quê? Se eu marquei aqui, eu posso eliminar as do lado. Se eu marquei aqui, eu posso eliminar as do lado. Agora, eu só tenho essas duas aqui para poder preencher. Vou continuar lendo. A mineira costuma ir ao cinema com Helena e Paula. Então, nem Helena e nem Paula são mineiras. Então, Helena e Paula não são mineiras. A Paula, eu já sei que não, porque ela é cearense. Mas a Helena não é mineira. Se ela não é mineira, ela é o quê? Só sobrou para ela ser gaúcha. Ninguém vai ser a gaúcha. E a norma é de Minas. Acabou tudo. Acabou. Só que a questão fala para a gente ainda, lá no final. A paulista é mais moça do que a goiana. Mas é mais velha do que a mineira. Esta, por sua vez, é mais velha do que Paula. Caraca, Felipe, como é que a gente faz esse negócio aí? Sei lá, filhão. Supõe idade. Você sabe as idades delas? Eu também não. Então, vou supor. Não precisa saber a idade perfeita. Só preciso saber quem é mais velha, quem é mais nova e tal. Então, a paulista é mais moça do que a goiana? Eu já sei o quê? Quem é a paulista? É aqui. A Maria. A goiana é a Lúcia. Eu sei que a paulista é mais moça do que a goiana. Vamos dizer, então, que, sei lá, a paulista tem aí 20 anos. E a goiana vai ter quantos anos, então? Vai ter 30. Pode ser? Ah, Felipe, por que não colocou 21? Dá um espaço aí de alguns anos, né? Porque se falar alguma coisa, você coloca uns anos entre e tal. E assim a gente vai montando a questão. Mas é mais velha do que a mineira. Então, a paulista é mais velha do que a mineira. A paulista, Maria, é mais velha do que a mineira. Norma. Se aqui é 20, coloca pra norma, sei lá, 15 anos. Certo? Mais nova, né? Do que a paulista. Esta, por sua vez, ou seja, a mineira, por sua vez, é mais velha do que Paula. Então, a mineira, que é norma, é mais velha do que Paula. Se a mineira tem 15 anos, a Paula pode ter 10 anos, por exemplo. Ah, Felipe, ficou faltando lá a Helena. Faltou não. Por quê? Fala aqui. Lúcia Morena, como a serense, é mais moça do que a gaúcha e mais velha do que Maria. Quem é a gaúcha? Justamente a Helena. A questão fala pra gente o quê? Que Lúcia é mais moça do que a gaúcha. Então, a Lúcia, que tem 30 anos aqui, conforme eu estou supondo, ela é mais moça do que a gaúcha. Então, a gaúcha é a mais velha. A Helena, né? Vou botar 40 anos aí pra Helena. Certo? Descobri já, ó. Quem é a mais velha e quem é a mais nova. Agora eu vou para as alternativas. Antes de ir pras alternativas, eu vou até botar aqui, ó, pra ficar organizadinho. A mais nova, Paula. Logo depois vem quem? Norma. Logo depois vem Maria. Depois teremos a Lúcia. E por último, a mais velha, a Helena. Certo? Temos que a Paula também é do Ceará. A Norma, Minas. A Maria. Cadê a Maria? De São Paulo. A SP. A Lúcia, de Goiás. Do Goiás. E, cadê? Ficou faltando só a Helena, que é do Rio Grande. Do Sul. Tá lá. Agora vamos ver as alternativas. As alternativas dizem o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui assim. Diz. Norma é gaúcha? Mentira. Não é. Paula é gaúcha? Paula é gaúcha? Também não é. Já risca logo. Norma é mineira? Verdade. A Goiânia é mais velha do que a Gaúcha? Goiânia é mais velha do que a Gaúcha? Não. Ela é mais nova. Mentira. Lúcia é a Goiânia? Lúcia é a... Verdade. A Gaúcha é mais moça do que a Serência? Gaúcha é mais moça do que a... Não. A Gaúcha é a mais velha de todas. Então, por eliminação, letra E. Paula é cearense? Beleza. Lúcia é mais velha do que a Paulista? Lúcia é mais velha do que a Paulista? Beleza. E Norma é mais moça do que a Gaúcha? Norma é mais moça do que a Gaúcha. Fechamos. É isso. Qualquer dúvida que você tenha tido, é só falar comigo nos comentários. A gente conversa. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito. E compartilhar esse vídeo com geral que tem dúvida nesse assunto. Abração. Fica com Deus. Tchau, tchau.